Eu não creio que a solução seja através de imigrantes que possamos efetivamente promover a recuperação do país. Aliás, todos recordarão daquele exemplo mais do que falhado de Vila do Rei, onde efetivamente foram dados determinados subsídios e a coisa pura e simplesmente não funcionou. Por outro lado, há pouco... Há pessoas, há imigrantes e há comunidades de imigrantes que têm vontade de o fazer. Com certeza, com certeza, mas também há portugueses com vontade de o fazer. Muito bem, mas eu não discrimino. Nós também não discrimino. Mas se é mais fácil para algumas comunidades imigrantes fazerem, nós precisamos é de povoar o país e fazer com que o interior seja realmente povoado. Penso até pela proximidade, enfim, de algumas perspetivas, sobretudo histórico-culturais, que concordará comigo que nos interessa sobretudo um Portugal de portugueses. Penso eu, para mantermos a nossa identidade e não um Portugal de estrangeiros ou um Portugal de estrangeiros. Eu peço licença para falar agora. Agora, e não interrompi ninguém e agradecia que não fizesse. Por favor. Ainda há pouco o Luís Filipe Guerra dizia uma coisa que é, penso eu, parcialmente verdade, mas penso que lhe faltou um pilar. Ele diz que dois pilares fundamentais são saúde e educação. Eu penso que há um terceiro pilar que é fundamental a qualquer Estado que é a segurança. E penso que não foi ainda aqui falado. Uma das coisas, justamente, que para nós, a União Europeia, tem de extraordinariamente perigoso, ou potencialmente perigoso, foi justamente a questão de Schengen, na qual, sabem, alguns países não estão integrados, e que permitiu, efetivamente, que a falta de controle de fronteiras tenha trazido, e eu gostaria de sublinhar, não é fator exclusivo nem fator único, mas tenha trazido, através de fluxos migratórios, problemas muito graves de aumento de insegurança das profissões europeias. É importante que nós o digamos claramente, porque, às vezes, enfim, não fica, no politicamente correto, eles não fica muito bem dizê-lo, mas a verdade é essa. E a verdade é que todos nós ouvimos, todos os dias, a noção e a perceção de que nós atingimos a nossa cota. Há uma saturação. Portugal não tem, já, condições de absorver e ter trabalho para os seus habitantes, quanto mais estar a ser, porque, reparem, essa gente que vem aqui à procura do Belo Dourado, vão ser empregues nas tais obras faraónicas, no tal capitalismo desenfriado, que depois os vai descartar no primeiro momento e vão engrossar, evidentemente, essa massa de gente que não tem condições para viver. Portanto, é, penso que é importante dizer, que chegou o momento de ter uma política, não é contra o imigrante, nem contra a imigração, porque isso sempre houve e continuará a haver, e nós próprios fomos um país de imigração. É, de facto, estabelecer uma política, estabelecer cotas realistas, e lembro que o PNF foi o primeiro partido a dizer e a de introduzir esta temática na vida política portuguesa, quando esta coisa era quase uma heresia, nós dizíamos já, e hoje em dia, cada vez mais, temos a noção da razão. As pessoas sentem no dia-a-dia que nós atingimos um limite de saturação. Deixar as fronteiras a partir de agora. Já agora, legalizando os imigrantes todos que estão cá, como defende, por exemplo, o Partido Humanista, ou não, então fazemos o quê? Nós não podemos jamais pactuar com uma política, porque isso é um contrassenso com aquilo que defendemos, não é? Nós temos que ver, caso a caso, a situação em que as pessoas vieram, como é que vieram, com que expectativas é que vieram, não podemos legalizar toda a gente, porque legalizar toda a gente neste momento é permitir que no futuro se volte a repetir esse fenómeno, e, portanto, sabendo que se legaliza todos os que cá estão, outros tentaram vir, portanto, esse fenómeno é imparável, não é? Deve-se analisar caso a caso, ou em função de necessidades setoriais, ou em função da origem desse ambiente? Em função de setores específicos, seria, efetivamente, reduzir as pessoas à condição de uma mera peça que nós não queremos que sejam assim. E, por isso mesmo, preocupa-nos, e penso que essa é uma preocupação saudável, que as pessoas venham para aqui, para um país que já está em crise, na expectativa de terem, efetivamente, um nível de vida melhor, e depois se vejam confrontados com situações em que são ou explorados, por um lado, ou, então, efetivamente, têm os resultados para uma situação que não é, é, seguramente, aquela que não é procurado. As fronteiras foram abertas. Neste momento, qualquer português tem o direito de tentar trabalhar em Espanha, Itália, em França. Proibirmos esse tipo de deficiência? Existimos dessa capacidade? Nós temos que pensar muito seriamente de Schengen. Aliás, como se recordam, quando foi do Euro 2004, foram abolidas temporariamente as fronteiras. E o resultado é conhecido. Nas fronteiras foram detectados inúmeros casos de situações perigosas para a estabilidade da segurança do país e que foram detectados porque, justamente, nessa conjuntura em concreto, Schengen foi temporariamente abolido. Se, efetivamente, nessa ocasião em que muita coisa de errado se fez, nomeadamente a construção faraónica desses estados... Mas a capacidade de policiamento, de segurança efetiva no território, nos deve levar a... leva-nos obrigatoriamente a uma política de encerramento de fronteiras, de limites desse tipo de alimentação? Eu penso que, neste momento, nós, sem um período de encerramento de fronteiras, não temos condições, efetivamente, de governar a situação em que temos entre mãos. Efetivamente, penso que sim. É do... enfim, penso que é do senso comum que há, na realidade, uma situação de excesso de gente que vem, efetivamente, agravar a situação extraordinariamente difícil que vivem já os portugueses, que não têm trabalho e que todos os dias veem as fábricas serem encerradas e que todos os dias se deparam com situações extremamente complicadas da sua vida. Portanto, vamos permitir que as fronteiras continuem abertas, dar uma falsa ilusão de que podem vir para cá e engrossar essa gente e continuar a permitir que eles vivam, enfim, numa situação de exploração objetiva e que, por outro lado, efetivamente, os portugueses não encontrem trabalho se se o procurarem? Eu penso que a resposta é óbvia, mas... Então, vamos lá.